Oi, gente, bom dia. Eu fiz um vídeo no Instagram sobre o dia de ação de graças e eu queria complementar esse vídeo aqui com vocês do YouTube. Então, eu vou falar um pouquinho e depois vai seguir o vídeo do Instagram. Eu acho que esse dia de ação de graças foi ontem, não é? É um dia sempre a última quinta-feira do mês de novembro e é muito comemorado, principalmente nos Estados Unidos. E é um dia onde eles agradecem por todas as coisas boas que aconteceram durante o ano, enfim. Só que eu acho que a gente podia adaptar esse dia, não de ação de graças, a todos os dias. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm o costume de fazer tantas coisas tão rápido, 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 o dia passa voando cada vez mais, mas eu acho que se a gente separasse um minutinho do dia ou durante o dia mesmo, sem separar momento nenhum, conforme estão te acontecendo as coisas, se te acontece uma coisa boa. Ai, sabe? Ai, obrigada. Ai, que sorte. Ai, que feliz que eu tô. Que bem que isso me aconteceu. Essa sensação, quanto mais a gente agradece, eu não sei se vocês já ouviram esse ditado que quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. E eu acho que é verdade. Eu acho que a gente agradecer por coisas básicas que a gente tem. Eu acho que quanto mais a gente agradece, mais a gente vê quantas coisas boas a gente tem. Eu acho que é, muitas vezes, coisas muito simples, sabe? Que muitas pessoas queriam estar na nossa situação e não estão. Então, eu acho que esse ato da gente reconhecer e da gente agradecer, eu acho que é muito importante na nossa vida. Eu acho que agradecer te faz sentir que realmente, quanta coisa boa você tem, você começa a olhar de verdade pras coisas e pensar, nossa, que sorte eu tenho na minha vida ou que sorte aconteceu isso. E mesmo se a gente parar pra pensar, agradecer por... Tem muita gente que pode dizer, eu não sei o que eu vou agradecer, mas agradece por respirar. Tem muita gente que precisa de aparelhos pra respirar e não consegue. Enfim, eu agradeço por poder comer sozinha, porque tem gente que precisa de outras pessoas pra que ajudem elas a comer. Olha, durante todo o teu dia, eu tenho certeza que muitas, muitas coisinhas bem simplesinhas aconteceram que você pode, sim, agradecer. E, às vezes, alguma coisa bem especial, assim, que também te aconteceu e você fala, nossa, que sorte que me aconteceu isso. Aí, com certeza, você vai agradecer muito, muito mais. Muitas vezes, as pessoas param e agradecem só essa parte, sabe? Só as coisas que são diferentes, as coisas que são muito grandes, uma coisa muito excepcional que aconteceu na vida dela. Mas a gente começa a ter esse sentimento de gratidão por as coisinhas bem pequenininhas. vocês podem ter certeza que muitas coisas vão vir mais e mais e mais e mais. Bom, gente, segue o vídeo do Instagram. Eu desejo pra vocês um ótimo dia e um beijo grande. Tchau, tchau. Oi, gente, bom dia. Ontem foi dia de ação de graças, dia de agradecer por as coisas que a gente tem. Mas eu acho que esse ato de agradecimento, claro que sim, que é muito importante ter esse dia. É um dia onde se comemora, muito comemorado nos Estados Unidos. Mas eu acho que se a gente tivesse também esse costume de agradecer todos os dias por o que a gente tem, por o que a gente conseguiu. Enfim, eu acho que o ato de agradecer, a gente se sente tão bem porque a gente começa a ver quantas coisas boas a gente tem. E às vezes a gente pode agradecer por coisas bem simplesinhas, sabe? Não sei, coisas básicas, às vezes sim, coisas que são bem mais difíceis de acontecer e que aconteceram. Mas eu acho que só o fato da gente poder agradecer todos os dias por o que a gente tem, eu acho que já é uma maneira da gente ficar muito em paz com a gente mesma, sabe? Eu acho que é muito importante esse sentimento de gratidão, de verdade, te faz sentir muito bem, te faz sentir mesmo em paz com a tua vida, com as pessoas que você tem em volta. Enfim, eu queria compartilhar com vocês hoje esse post. Eu desejo para vocês uma ótima sexta e um beijo grande. Tchau, tchau!